Nos próximos capítulos da novela Renascer, Joana contará a Tião sobre o acordo com Egídio sobre se deitar com o patrão. O homem fica completamente fora de si e grita. Isso já foi longe demais! Preciso fazer alguma coisa! Esperto, Tião tem uma ideia, um plano. Ele diz. Marque com o infeliz pra hoje à noite. Ele vai ter uma surpresinha esperando por ele quando se deitar mais você, minha Joaninha. Tião dá início ao plano. Primeiro ele usa a Joana como isca e pega a chave da casa de Egídio sem o vilão perceber. Em seguida, Tião procura Zé Inocêncio e pede uma encomenda misteriosa pra ajudar em seu plano. Zé Inocêncio fica feliz em ajudar com isso. A noite chega e Tião avisa. Agora é com você, Joaninha. Chegou a hora de seu Egídio pagar por tudo o que tem feito com a gente. Tudo poderá acontecer quando Joana contar a Tião sobre o acordo entre ela e Egídio. Furioso, o homem grita. Como é? O que aquele desinfeliz falou? Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Como que alguém tem coragem? Eu vou acabar com ele! Joana continua. Ele quer se deitar comigo. Falou que daria uma fortuna como combinado. Mas a dona patroa esteve aqui e mostrou que vai ajudar a gente. Ela falou pra eu me encontrar com o Egídio e lhe levar junto. Ainda fora de si, Tião grita. Mas é claro que eu vou junto. Nunca uma coisa dessas. Nunca que homem nenhum se aproximar um minuto do C. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Fazer uma surpresa para o seu Egídio na hora H. Senão a gente não vai se livrar disso nunca. Preocupada com a reação do marido, Joana pergunta. O que você está pensando em fazer, homem de Deus? Tião responde. Eu tenho umas ideias aqui. Se der certo, ele não vai incomodar você e nenhuma outra mulher casada. Joana se interessa e fala. Eu faço qualquer coisa pra gente se livrar daquele homem, Tião. Qualquer coisa mesmo pra gente ir embora em paz. Tião começa a explicar detalhes de tudo o que pensou. O homem explica o passo a passo de seu plano e fala. Eu preciso que você vá sozinha se encontrar com aquele desinfeliz. Tião responde que sim e explica tudo o que ela precisará conversar com o vilão. Joana entende tudo e vai fazer o que Tião pediu. Poucos instantes se passam, até que ela aparece na casa de Egídio. E com um sorriso no rosto, o vilão se aproxima e fala. Dona Joana, eu não esperava lhe ver aqui por essas horas. O que foi? Decidiu vir mais cedo pra aproveitar mais? Egídio tenta agarrar a moça, mas Joana o interrompe e pede. O senhor não chegue por enquanto, porque eu não vim aqui pra isso. Egídio questiona. Veio pra quê, então? Joana responde. Vim pra conversar uns assuntos. Umas coisas que o senhor precisa saber. Egídio se interessa e Joana inventa alguma conversa para distrair o homem. Esperto, Tião aproveita a distração de Egídio e entra na casa dele, com todo o cuidado do mundo para não ser visto. Lá dentro, Tião começa a procurar o molho de chaves. E não demora muito, até que o encontra em um canto da sala. Enquanto Tião sai com o molho de chaves, Joana encara Egídio e fala. Eu tô aqui pra confirmar. Hoje à noite, eu vou vir. Mas o Tião não pode saber. Eu inventei uma desculpa pra ele poder sair hoje à noite. Egídio abre um sorriso de orelha a orelha e fala. Você não sabe como eu fico feliz de ouvir isso, minha Joaninha. Eu vou te esperar mais tarde. Te trazer aqui no meu quarto e te dar uma das melhores noites da sua vida. Joana encara Egídio com desprezo e sai andando sem dizer mais nada. Tião aparece do lado de fora da fazenda escondido, observando tudo. O homem vê a sua esposa ir embora e fica parado. Instantes depois, Joana aparece entrando em casa e mais tarde, Tião chega. O homem mostra o molho de chaves para a esposa. A mulher arregala os olhos e pergunta. Isso é aquilo? Tião responde. São as chaves da casa do desinfeliz. Primeira parte do plano realizada. Tá na hora de nós ir para a próxima. Joana fica com receio do que Tião irá fazer e questiona. Tô achando que essa sua ideia é muito pior do que eu tinha imaginado. Tião avisa que irá atrás da próxima parte. Avisa Joana que já volta e vai atrás de José Inocêncio. O fazendeiro estranha a presença dele e questiona. O que você quer aqui, Tião? O homem responde. Eu preciso da ajuda do senhor. Vim contar tudo o que o meu patrão tem feito com a minha mulher e comigo. José Inocêncio estranha e questiona. Com sua mulher? Tião começa a contar tudo o que Egídio já fez com ele desde que ele chegou e enfatiza a proposta que o infeliz fez a sua mulher. José Inocêncio fica incrédulo com o que escuta e furioso fala. Eu pensei que esse filhote de pica-pau não tinha mais como piorar. Mas tô vendo que ele é muito pior do que eu pensava. Muito. Mas me fale, Tião. O que cê tá pensando em fazer? Ou melhor, como que eu posso lhe ajudar? Tião se emociona ao receber a ajuda de José Inocêncio. Explica detalhes de tudo o que planejou e faz um pedido ao fazendeiro. José Inocêncio gosta do que ouve. Abre um sorriso e fala. Oxe, Tião. Se você conseguir fazer o que me falou, o que cê tá me pedindo não vai ser nem gasto. Vai ser investimento. Eu mesmo não tinha pensado num negócio desse. Você pode contar comigo. Vou mandar comprarem agora mesmo e te entregar na sua casa antes do anoitecer. Mais emocionado ainda, Tião diz. Que Deus lhe pague, seu José Inocêncio. Eu vou lá pra casa esperar essa encomenda chegar, pra ir atrás do desinfeliz. Tião termina de conversar com José Inocêncio. agradece mais uma vez e vai embora. Quando chega em casa, o homem encontra sua esposa e avisa. Já deu tudo certo. O José Inocêncio vai ajudar. Ele vai mandar comprar e a encomenda vai chegar aqui antes mesmo do anoitecer. Apreensiva, Joana fala. Espero que esse seu plano dê certo, Tião. Até mesmo porque tá chegando a hora. Tião tenta acalmar sua esposa. E enquanto isso, Egídio aparece feliz da vida em sua casa. Comemorando como jamais comemorou antes. O vilão anda de um lado para o outro enquanto fala. Finalmente eu vou conseguir o que eu tanto queria. Eu sabia que uma hora ou outra isso ia dar certo e eu teria ela aqui comigo. Teria a Joaninha em meus braços. Agora é só esperar o tempo passar para eu ir lá e ter o meu troféu. A minha Joana. Egídio continua ansioso, olhando para o relógio o dia todo, à espera de encontrar Joana. Momentos se passam e em casa Tião recebe a caixa da encomenda que pediu para José Inocêncio. O homem mostra para a esposa. Joana se assusta mais ainda, arregala os olhos e pergunta O que é isso Tião? Você vai fazer o que eu estou pensando? Como você teve coragem de encomendar um negócio desses, homem do céu? Tião responde Isso que eu encomendei minha Joaninha vai ser muito importante para a hora H. A hora mais importante do plano. Joana continua apreensiva e passa um tempo nervosa até que o momento de se encontrar com Egídio chega. Tião orienta a esposa e fala Vai indo na frente. Finge que vai continuar com a ideia dele. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Mesmo com medo, Joana decide confiar em Tião. A mulher vai na frente do marido e instantes depois aparece na casa do vilão. Joana chama por ele. Egídio aparece com um sorriso maior ainda e fala Que alegria minha Joana! Que alegria! Vamos começar? O que você quer que eu faça? quer que eu pegue algum refresco? Eu não quero que você fique receosa. Essa vai ser uma das melhores noites. Eu te garanto isso. Tião fica escondido observando tudo, cheio de raiva. Joana continua com o plano, encara Egídio e fala O senhor pode se aproximar com mais alegria do que já sentiu em toda sua vida. Egídio se aproxima com os braços abertos para abraçar Joana e fecha os olhos. Rapidamente, Tião aproveita a distração, invade a casa e tranca as portas com o molho de chaves que encontrou. Enquanto isso, Egídio recepciona Joana e fala Podemos podemos começar a hora que quiser. Pode parecer que não, mas eu respeito o seu tempo. Tanto que fiquei esperando por isso até agora. Joana diz que quer esperar a noite chegar e assim que escurece os dois vão para o quarto. Egídio se aproxima da mulher e ela avisa Só depois que eu receber o combinado. Egídio pega a maleta mostra o dinheiro e se aproxima de Joana. De repente todas as luzes se apagam e Egídio fala Eu não posso acreditar Acabou a energia Joana diz Vai ser melhor assim Vou deitar na cama. Egídio abre um sorriso maior ainda e se deita logo depois que Joana A partir desse momento Joana não diz mais nada Egídio não enxerga e fala Que cabelo bonito você tem Joaninha Linda cheirosa Que rosto macio Egídio sente algo e pergunta Tá pegando na minha mão O que é isso que colocou no meu pulso De repente Egídio ouve uns estralos e a luz volta O vilão percebe que está algemado olha para o lado e vê Tião tirar a peruca Desesperado Egídio grita Que isso que brincadeira é essa Tião responde Não não a joaninha sou eu Ela saiu do quarto quando as luzes se apagaram Em pânico Egídio grita Me solta daqui Tião Por favor me solta eu te imploro Tião não solta pega a maleta e sai do quarto Egídio continua preso Dona patroa chega sem acreditar no que ele foi capaz de fazer O vilão implora por ajuda mas a esposa vai embora e o deixa amarrado Bubba vai revelar o grande segredo do seu pai e deixará Meire chocada Isso porque Humberto fazia algo com Bubba quando ela era menor e morava com seus pais A continuação dessa história vai aparecer na tela Clique no vídeo para assistir Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei Assim o Youtube sempre te envia os vídeos da novela Tchau